O adolescente está prendido aqui na delegacia de Sarandi e será, logo na sequência, apresentado ao delegado de plantão. A suspeita é de envolvimento com o tráfico de drogas. Em uma abordagem realizada pela Guarda Municipal durante a tarde desta quinta-feira, os agentes encontraram com ele certa quantidade de crack e também cocaína, além de dinheiro trocado. Quem tem mais informações a respeito disso é o agente Honório. Honório, era uma abordagem de rotina, ele estava sozinho ou com outras pessoas? Como que foi? A abordagem de rotina. Estava em um grupo de quatro adolescentes, mas só que ao visitar a viatura, sempre dois se movimentaram estranhos, em atitude suspeita, onde um dos parceiros da viatura percebeu que um deles jogou o invólipo do bolso, jogou no chão. E foi constatado o que na sequência? Na sequência foi feita a abordagem de rotina, procedimento padrão, tomar todas as medidas de segurança possíveis. E com o menor foi encontrada uma quantia de dinheiro, aproximadamente R$ 80,00, um celular, e próximo ali, uns quatro passos atrás, a gente conseguiu encontrar o invólico ali. Aí foi constatado que tinha 11 pinos de cocaína, mas ao verificar, abri ali, tinha sendo 6 de cocaína e 5 de crack. Ele assumiu que estaria vendendo a droga? No início, raramente assume, né? Mas foi indagado por mesmo aí com algumas perguntas ali, ficou um pouco nervoso, entrou em contradição e acabou assumindo, porque a gente tinha que encaminhar todo mundo à delegacia. Mas ele assumiu que realmente era proprietário da droga e estava vendendo no local ali. Obrigado, Nório, pelas informações. Bom, o adolescente passa agora a ser investigado. A polícia civil que vai passar a tomar conta desse caso quer saber se ele estava cometendo tráfico sozinho ou, quem sabe, trabalhando para um traficante maior de idade. O adolescente passa agora a ser investigado.